Chegamos então a fase de oitavas de final do Mundial de Clubes de Pênaltis e hoje todos os jogos serão realizados para a gente já saber de uma vez por todas quem serão os times das quartas de final. Tá aí o Vini, perdeu o pênalti no primeiro jogo da fase de 16 avos e tem a chance agora de dar a volta por cima. Detona aí no botão do like se você tá achando muito emocionante esse Mundial de Clubes, se inscreve aí se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vamos lá que o Vini vem pra batida, desloca bem o goleiro Chessy da Juve, a vantagem é toda do Real Madrid provisoriamente. A Juve agora tem a chance do empate na primeira cobrança, Álvaro Morata, já escolheram aí o artilheiro do time, mas eles mano, eles tem um goleiraço. Cortuado o Real Madrid é impressionante. Segunda batida aí do time madrileio, Asensio, 2x0. A vantagem do Real ainda tem um goleirão aí pra tentar pegar o chute do Chiesa. Vamos ver qual é, nossa, essa aí mano, essa aí foi de muita categoria lá na gaveta. Karim Benzema, o melhor jogador atualmente do mundo, bate pênalti bem demais. Real Madrid 100% nas cobranças até o momento. Aí o Bernadette, a vantagem da Juve pra chegar junto, agora já era. Agora praticamente já vai dando adeus o time italiano, porque se o Real Madrid marcar, acaba, né? Simplesmente o time do Real vai às quartas de final aí, na batida, o Mendy! Ele solta uma bomba, mas no meio do gol, o Chiesa encaixa. Vamos então com o Dybala, o argentino pode ter a chance de deixar a Juve ainda viva no jogo, em caso de perder, já sabe, né? Vai aí Dybala de canhota, caraca moleque! Na gaveta uma cacetada. Vamos pra última penalidade aí dos dois clubes. Pode acabar agora ou ir pra da Juve. Quem vai na cobrança é o Carvajal. Camisa 2 do Real Madrid. Preparou, bateu, travessão e rede! Ela quicou dentro do gol, acabou! Real Madrid vai às quartas de final e o time da Juve volta pra Itália. O duelo de agora, o Benfica não é brasileiro, mas fala português. O time de Portugal vai encarar o Arsenal. Quem avança aí pras quartas de final já sabe o adversário, né? Será o Real Madrid. Everton, Cebolinha negociada aí com o Flamengo. Ainda no Benfica pra essa cobrança. Vamos ver qual a dele. Vai bater com a direita, olhou no canto superior. Será que manda lá? Mandou baixo, cara! Mandou no contrapé, no lado oposto do goleiro. Vantagem pro Benfica. Quem começa agora pro Arsenal é o Lacazette. Eles escolhem sempre aí um centro-avante. Camisa 9! Bateu fraquinho, canto médio. Do jeito que todo goleiro sonha, cara. Vantagem pro Benfica. Paulo Bernardo. Aí o camisa 12. Que cacetada! Ainda beijou a trave. Benfica bem demais. Segunda bola aí pro brasileiro Gabriel Martinelli. Ele vem, ele bate. Goleirão toca sutil nela. Mas tá lá dentro da rede. Arsenal ainda em busca. Darwin Nunes. Aí o centro-avante do Benfica. O Lacazette perdeu pelo Arsenal. Mas o 9 aqui do Benfica não dá mole. 3x1. Vamos pra terceira cobrança do Arsenal. Aí o camisa 15. Nossa! O goleiraço aí do Benfica tá demais, hein? Ele conseguiu alcançar essa bola num salto surpreendente. Pode acabar agora no chute do Rafa Silva. O Hans Daly tem que defender de qualquer maneira. Ele não defende. Senhoras e senhores, já temos Benfica versus Real Madrid nas quartas de final. Internacional e de Milão da Itália versus Manchester United da Inglaterra. Alex Sanchez é o primeiro a bater. Jogou muito tempo lá no futebol inglês. Conhece bem o Manchester, mas agora defende as cores da Inter na Itália. Vamos ver qual é. Vai ser o primeiro classificado aí pras quartas e definir mais um, né? O terceiro, aliás, classificado. Vem Alex Sanchez. Bateu bem, hein? Chute alto no meio do gol. O goleirão escolheu um canto. Saiu mal. Vamos pra primeira aí do time do Manchester. Elingar vai na bola. Randanovic no gol. Deslocou demais o experiente goleiro da Inter. Empate até o momento. Aí o argentino Lautaro Martínez. O camisa 10. Todo mundo da Inter até agora só bate no meio. Vamos lá com o robozão, hein? Cristiano Ronaldo versus Randanovic. É um duelo de veteranos, de craques de bola. Vamos CR7, Randanovic. Pegou, hein? Pegou. Cristiano Ronaldo tentou deslocar o goleirão do nada. Apareceu lá no canto e fez a defesa. Terceira batida agora. A Inter pode abrir ainda mais vantagem. Converte. Até o momento 100% nas cobranças. Três batidas, três convertidas. Aí Mason Greenwood. Ele versus Randanovic. Outra bola no meio, hein? Vários jogadores aí finalizando dessa forma. Vantagem que pode acabar agora em caso de gol. Terminou. Terminou, mano. Praticamente. Ivan Perisic mete o quarto gol. Agora o Fred, o brasileiro do Manchester, tem que converter de qualquer maneira. Perdeu, volta pra casa. Ele e Randanovic. Fred na bola. Bate de canhota. Ah, Randanovic pega mais uma. É um goleiro muito alto. Tem uma excelente envergadura. A Inter tá nas quartas de final. E aguarda o adversário do confronto de agora. E o confronto é Borussia Dortmund versus Internacional. O primeiro brasileiro na disputa aí das oitavas. Quem começa é o time alemão. Borussia Dortmund tá ali preparado pra cobrança. E o goleiro Daniel do Inter tá ali no esquema pra tentar defender. É o camisa 21 do Borussia. Borussia, o nome dele é o Marlen. Vem pra batida. Daniel defende. Começa bem aí o time brasileiro. Primeira cobrança do Borussia. Vai longe, cara. Defesaça do Daniel. E vamos agora com o Depena. Depena na bola. Prepara é de canhota. Mando. Nossa, que cobrança, hein? Na bochecha da rede. Canto baixo. Rasteiro forte. 1 a 0 o Inter. Aí o experiente capitão do Borussia, Marco Reus. O camisa 11 bate de direita. Olhou no canto esquerdo do Daniel. Correu pra ela. Bateu lá mesmo. Bola na rede. Na verdade, no canto direito do goleiro. Vantagem agora não tem caso o Inter perca aí sua segunda cobrança. Vamos com o Maurício. Ele bate de canhota. O goleiro Burke. Defendeu. Defendeu. Tá tudo igual. Uma convertida, uma perdida pros dois. O cracaço de bola, Haaland. Ainda no Borussia. Ele já foi pro Manchester United, cara. Manchester City, aliás. Mas aqui ele tá representando ainda o Borussia. Vamos agora com o Wesley Moraes. Dá 2 a 1 pro Borussia. Defendeu. O time brasileiro agora fica numa situação complicadíssima. Henrique Kahn vai pra batida aí pro Borussia. O quarto pênalti. Daniel tem que pegar. Ele não pega. Mas o Henrique Kahn isola. Perde a quarta cobrança. O experiente capitão do Inter. O Colorado tem Tyson. Pra empatar o jogo. Ele e o Burke. Ele e o Burke. Vai Tyson. Vai Tyson. Bateu bem demais. Torcendo para o time brasileiro. Eles empatam. Vamos então com o Brandt. Julian Brandt. Cobrança última ali. Nossa, mano do céu. Daniel esperou o momento pra saltar, mas não tinha como pegar. Pode acabar agora no último pênalti do Inter. Ou quem sabe a gente ir pras alternadas de mata-mata. É o Gabriel, o ex-Corinthians, nela. Tatuado e tudo mais. Soltou a pancada e isolou. Isolou estilo Roberto Baggio na final de 94 da Copa do Mundo. O Borussia já tem o seu adversário aí das quartas de final. Mais um time brasileiro no páreo. Enfrentando o Olimpique de Marsella. Que eliminou o Flamengo. Esse é o time do Galo. Quem começa aí o Olimpique. Tá aí no gol goleiro Everson. Pegou muitos pênaltis aí na fase de 16 avos. Agora vai tentar brilhar novamente na fase de oitavas. Quem começa aí na cobrança é o Milik. Camisa número 25. Torcida do Olimpique ao fundo. Comemora, hein? Deslocou bem o goleiro Everson. 1x0 aí pro time francês. Vamos então pro Galo agora. Matheus Mendes. Olhou firme ali no mandandá. Foi pra bola. Bateu cantinho. Bochecha da rede. Perfeita cobrança. Segue tudo empatado. A vez do Payet. Camisa 10 que perdeu o pênalti. Inclusive contra o Flamengo. E ele perde novamente. Segundo pênalti aí. Se eu não me engano do cara, hein mano? Tem vantagem, velho. Tem vantagem agora. Nátil Fernandes. Tem sim. Converte pro Galo. 2x1. Vamos pra terceira bola. É o Gerson. Brasileiro fez lei do ex contra o Flamengo. Agora tenta fazer o gol no Galo. Ele perde também. Atlético Mineiro pode abrir uma excelente vantagem. Ademir. Ele converteu aí nas oitavas. Na fase de 16 avos, aliás. E perde agora nas oitavas. O Olimpique ainda tá no jogo. Mas tem dois pênaltis perdidos. Vamos aí com camisa 21. Ele partiu, bateu o Everson. Sensacional o Everson. Então pode ser o último pênalti, hein? Incrível o Hulk na batida. Se converter, o Galo elimina o time francês. E já tá nas oitavas de final. Nas quartas, aliás, mano. Olha o Hulk. Cacetado, hein? Impressionante como ele chuta forte. O Galo tá na próxima fase. O Olimpique tá eliminado. O adversário do Galo sai no jogo de agora. Guangzhou Evergrande. Surpreendente time aí. A Zebraça, até agora, é do Mundial. Vai encarar o time do Liverpool. E eles começam, hein? O clube chinês aí na batida com camisa 14 no tanque. Ele olha firme e forte ali. Tá de olho no goleiraço, Alisson. Vai pra bola. Olhou no goleiro, na bola. No goleiro, na bola. E deu a bola pro goleiro. Ele perde o primeiro pênalti. Bateu mal demais. Vantagem do Liverpool. Agora a chance de abrir 1x0 com o Sadio Mané. O camisa 10, um dos cracaços do time. Que isso, hein? Tirou onda nessa cobrança. 1x0 o Liverpool. Preparado aí o Yang Liu. Camisa 17. Olhou firme. Bateu. Nossa, mais um chute fraco. O Alisson defende de novo. Dessa vez parece que não teremos Zebra, hein? Mohamed Salah em segunda batida pro Liverpool. Alisson não quer nem olhar. Salah pra bater na canhotinha, hein? Aí o egípcio na batida. Olhou no meio. No meio. Ele tentou aquela, né? Aquela que quando dá bom, dá bom. Quando dá ruim, dá ruim. É simples assim. Goleiro ficou parado. Não tem como não fazer. Vai na terceira batida. Guangzhou finalmente converte o primeiro pênalti. E se defender, empata. Olha só a reação aí do time chinês. Roberto Firmino. Bateu forte. Aí mostrou como é que tem que bater um pênalti, né? Firme e forte no canto. 2x1 pro Liverpool. Quarta batida aí do Guangzhou. Na bola, Alisson. Terceiro pênalti que ele defende. Esse aí foi o mais bem cobrado até agora. E o Thiago Alcântara, o brasileiro, tem a bola do jogo. Em caso de converter, o Liverpool pega o galo nas quartas. Aí o Thiago Alcântara olhou, foi pra bola. Bateu forte dentro. Liverpool avança. Não temos zebra. O Guangzhou volta pra casa. Galo, Liverpool nas quartas. E o Palmeiras revivendo aí o Mundial de Clubes da Vida Real. O último que teve, né? Enfrentou o Chelsea, que foi o adversário da final. E agora tá enfrentando o Al-Ilau, que também tava naquele Mundial. Quem é que vai avançar aí pra próxima fase? Al-Ilau, quem começa na cobrança? É o Palmeiras, mano. Mais um time brasileiro tentando uma vaga nas quartas. Vamos aí. O camisa 29 do Al-Ilau. Não dá mole pro Everton. Goleiro de seleção brasileira. Ficou igual uma estaca ali no meio. Acreditou numa bola chutada por ali. Vamos então com o Dudu. Cara que tem mais de 350 jogos na carreira com a camisa do Palmeiras. Ele perde, cara. Bateu até que bem, porém, meia altura. Ajudou bastante o goleiro. Vamos com o Vieto. Aí o 10 do Al-Ilau. O Everton. Não dá mole. Pega a primeira aí. O pegador de pênaltis do Verdão. Rony. Rony, 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 Rony. Camisa 10. Converte. O chute valeu aí na força. Um pouquinho mais fraco o goleiro pegava. Michel, ex-Flamengo. Ex-Flamengo e ex-Goiás. Ele na bola. Everton. De novo o goleiro brasileiro. Pega o segundo pênalti na sequência. E o Navarro pode colocar o Palmeiras pela primeira vez à frente do placar. E é isso que ele faz, hein. Tá 2x1 pro Verdão. Vamos pra quarta. Quarta cobrança. Carridio. Vai aí o 19 do Al-Ilau. Chute forte no meio do gol. 2x2. Mas o Verdão tem a bola com o Veiga. Veiga que na vida real perdeu só o último pênalti aí. Ele não costuma perder. Vai lá e guarda. 3x2 pro Verdão. Agora o Al-Ilau é quem tá ameaçado. Capitão na bola. Zagueirão. Camisa 3. Se perder um abraço. Carlos Eduardo. Foi pra ela. Vamos ver. Preparou. Mandou. Bateu bem demais, hein. Tirou o Everton até da foto. 3x3. Última cobrança. Se fizer a cabo é o Zé Rafael. Camisa 8. Vem aí pro Verdão. Olhou. Olhou fixo na bola. No goleiro. Na bola. No goleiro. No goleiro. Ele deu a bola pro goleiro. Recuou essa. O Palmeiras tinha a chance de ir pras quartas. Agora começamos aí nas alternadas de mata-mata. Gustavo Coejar. Ele na batida perdeu. O Al-Ilau que teve aí na fase de 16 avos a maior sequência de cobranças. Foram 10 pra cada lado. E o Danilo pode acabar com a conversa. Deu paradinha e tudo mais. Mas ele perde. Meu amigo. Não acaba, hein. Sétima bola agora pro Al-Ilau. Aí o Camisa 12 que parece o Marcelo. Bateu na trave. Não sei se o Everton chegou a tocar nela. Mas essa bola não entra. Mais uma possibilidade aí pro Palmeiras. A terceira na sequência. Pra eles liquidarem as oitavas. Aí o Piqueires. É o lateral do Verdão na bola. No meio acabou. O Palmeiras vai pras quartas de final do Mundial de Clubes de Pênaltis. Podemos ter um Palmeiras versus São Paulo. Isso porque o Tricolor Paulista encara o Porto no último jogo dessas oitavas de final. Quem começa é o time português. Tá aí o Camisa 9. O Mendy. Mendy versus goleiro Jandrei. Quem é que vai levar melhor? Bora aí pra começar essa disputa. Preparado ali. Mendy Tareme. Que nome é esse, meu filho? Jandrei defendeu. Defendeu a primeira aí o goleiro brasileiro. Vantagem pode ser agora caso o São Paulo marque. Vamos pra batida então com o Caleri. Caleri é sinônimo de gol no Tricolor. Mas com a bola rolando. No pênalti ele perde a primeira. Tá 0x0. André Pereira. Segunda bola aí pro time português. Jandrei ligado no gol. Deslocou bem o goleiro Brazuca. 1x0 pro Porto. Igor Vinícius. Tem a responsa pra empatar a torcida do Porto. Tá ensandecida ali ao fundo. E só lamenta aí com esse gol do empate. Terceira bola aí com o Corona. Não vou fazer o trocadilho do Covid. Corona no meio do gol. 2x1. 2x1 pro Porto. Vamos lá São Paulo. A gente torcendo sempre pros times brasileiros. Alisson na pegada. Perdeu. Perdeu Alisson. O Porto tá um pé, mano. Ou um chute. Ou um gol. Da próxima fase, quem sabe. Mas tem que fazer e pegar o próximo. O Otávio bate. Ah, mano. Pode tá quase que 100% classificado. Mas ainda tem um pouquinho de esperança. O Éder tem a responsa. É o quarto pênalti do São Paulo. Preparado ele então, hein. Vai ali o goleirão. Vai goleiro. Não pega. São Paulo ainda tá no jogo. Tem que defender essa agora e tem que converter a última pra empatar e levar aí pras alternadas de mata-mata. Camisa 8 do Porto. Tem a responsa aí pra colocar o time nas quartas e pegar já o Palmeiras. Vai na bola Uribe. Matheus Uribe preparou, mandou, acabou. Um abraço pro São Paulo. Esses são os times aí classificados pras quartas de final. Temos lá então, hein. Real Madrid vai encarar o Benfica. Internacional vai pegar o Borussia Dortmund. O time do Galo vai enfrentar o Liverpool. E o Palmeiras vai pegar o Porto. Então só temos dois brasileiros que permaneceram, Galo e Palmeiras. Próximo episódio, temos muito mais emoção e é o último episódio. Teremos as semifinais, as quartas de final, aliás. E depois talvez, mano, a gente já enfrente a semi e a decisão pra terminar esse campeonato de uma vez por todas. Tamo junto e até a próxima!